Música Uhra! O segredo agora é outro aí galera! Muralha na área Pra você que não me segue no Instagram Segue aí Arroba Adriano Muralha 1 Terminei o meu aeróbico Olha que lugar top Isso aqui cara Eu vim armar a ratoeira aqui Já gravei um vídeo de motivação aqui E agora estou aqui novamente A vida é incrível A vida é incrível Você pode dormir no lixo Mas a opção é sua De continuar no lixo Eu já vim nesse lugar aqui 18, 17 anos Com essa idade Eu estava aqui armando ratoeira E agora eu estou Voltando aqui novamente Pra mostrar pra vocês onde eu estava De onde eu vim Você pode estar onde você estiver Hoje cara Você não pode esquecer De uma coisa Da onde você veio Você nunca pode esquecer Da onde você veio Então eu vim daqui Vou chamar o fone aqui Pra gravar um vídeo pra vocês Eu vim daqui cara Esse cabelo cacheado Uma doideira Galera Voltando ao vídeo lá Do conteúdo da Mansão Maromba É o seguinte O que acontece na Mansão Maromba Em relação àquela bagunça lá Eu estou gostando muito Do que o Toguro está fazendo Que ele está mostrando No canal dele A bagunça Cara Porque a Mansão Maromba Realmente é uma Mansão Maromba Mas meu irmão Toguro mostrando no canal dele A realidade Cara Isso é feio Isso é feio Pessoas Pessoal Pra vocês Que estão na Casa Maromba Pra mim Que estou na Casa Maromba Agora Sabe por que isso acontece? Muita gente Pessoal O Toguro Como eu falei pra vocês Ele é um cara Sensacional Ele é tão gente fina Ao ponto Que ele sabe Que o cara Fala mal dele Que o cara não gosta dele E ele ajuda o cara Eu Sou esse tipo de pessoa também Eu já ajudei Várias pessoas Sabendo que o cara Estava falando mal de mim Que o cara não gostava de mim Mesmo assim Eu ajudei E eu Mando essa palavra Pra você Que está me vendo Se você tem alguém Que não gosta de você Que fala mal de você Em alguma oportunidade O cara lhe pediu uma ajuda Tipo Cara Eu estou passando fome Cara Minha ajuda Se você puder ajudar Ajude cara Ajuda esse cara Beleza? Então galera O que é que acontece? O que é que acontece Na Mansão Maromba? É o seguinte Você já ouviu falar Em fruta podre? Fruta podre Como assim Muralha? É o seguinte O que é fruta podre? É você ter Uma caixa de frutas boas Novinha Fresquinha E você deixar Uma, duas, três frutas Estragadas ali dentro O que vai acontecer? A fruta podre Vai contaminar As frutas boas Cara Então O que acontece Na Casa Maromba? O que acontece Na Casa Maromba É isso E o Toguro Sabe disso Tudo que eu estou falando aqui Para vocês O Toguro sabe cara O Toguro não é besta galera Como eu falei para vocês O Toguro é o tipo de cara Ele entra na Casa Maromba assim Viajando Mas o cara está vendo tudo Por debaixo do pano ali Ele sabe de tudo Então ele sabe Quem tem dinheiro E não ajuda Na hora de comprar um gás Na hora de comprar uma água Ele sabe Ele sabe de tudo cara A Casa Maromba Tem câmeras ali Tem câmeras cara Na Casa Maromba Que o Toguro monitora Então galera Eu já falei A Casa Maromba está sensacional cara A estrutura está top Tudo do bom e do melhor A Mansão Maromba Ela tem no mínimo No mínimo Meio milhão de reais Investido ali No mínimo Meio milhão de reais Investido ali Tudo Do Toguro Tudo E o cara Tudo que tem lá dentro É de ótima qualidade O cara tipo Ah vou comprar cerâmica Da pior Não Vou comprar uma geladeira Da pior Não Tudo que tem lá dentro Mesmo não sendo para o uso dele Tipo Quem está lá dentro Está usufruindo lá dentro A gente Eu digo a gente Porque eu estou lá também Né Usufruindo daquilo Eu estou lá Agora no momento não Mas sempre que eu estou lá Sempre daqui uns dias eu volto lá E eu usufruo também cara Eu tomo o suplemento do cara Beleza Tomo o suplemento lá Que ele deixa para a gente Uma parte da amendoim Uma proteína Um termogênico Um pré-treino Beleza Minha comida Eu sempre compro Sempre eu compro Minha comida Meu ovo Meu frango Mas eu como também O frango lá Às vezes O ovo A A Frigobis Frigobis O O frango lá O hambúrguer As linguiças Eu como também O açaí Às vezes a galera leva Entendeu? Cara O absurdo Já quero aproveitar E mandar um abraço para ela A mãe do Tchola A mãe do Tchola É uma mulher sensacional A mãe dos meninos Uma mulher guerreira Uma mulher Uma mulher Trabalha demais E ela chega na Casa Maromba O que ela faz na Casa Maromba? Deixa brilhando 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 Só que é o seguinte Não sei se vocês notaram Casa Maromba Por isso que vocês veem O vídeo gravado De meia noite Ir para lá Eu não estou nos vídeos Porque eu estou dormindo Então O que acontece Nesse horário Para a madrugada Eu não fico sabendo De nada Eu não estou lá Tudo que acontece Em certo horário Eu estou dormindo Então cara A mulher deixa limpinho Galera O básico Qual é o básico? É manter o que está limpo Lavou Sujou Lavou Sujou Eu sempre falo para a galera Galera Sujou Lava Às vezes Falta água Falta Mas meu irmão É um absurdo Você chega no outro dia Está aquela baderna De coisa suja A galera Não consegue manter Quando eu falo Galera É o seguinte Então Existem Algumas frutas podres Na Mansão Maromba Que são Eu não vou citar nomes A pessoa que faz a baderna Na casa Maromba E não limpa Que faz a bagunça E não limpa Deixando bem claro Às vezes Eu já cheguei Deixar um prato sujo Uma colher suja Uma xícara suja Por esse motivo Não ter água no momento E eu lavar depois Só que galera É um absurdo Tem pessoas que deixam direto Comida Estragada E Isso sai do bolso de quem? Do Toguro, cara Muita comida estragada Sai do bolso de quem? Do Toguro Então Vai chegar Meu irmão O Toguro tem que acordar O que eu estou falando Em vídeo, galera Eu já falei lá, cara O Toguro tem que acordar E começar a passar Cerol nessa galera A pessoa chegou Na casa Maromba Opa Agora ele vai botar contrato Viu, galera Tem advogado na casa tudo Opa Ei, brother Casa Maromba Cara, ele vai dizer uma coisa Que não era para ser dita Mas tem que sair da boca dele Eu já falei, galera As coisas só vão melhorar Na casa Maromba Quando o próprio Toguro Chegar e dizer Chegar e dizer Meu irmão Essa Casa é minha Eu quero limpeza Eu quero assim Botar O pingo nos is Botar Ligar o foda-se O Toguro tem que ligar o foda-se Mesmo, cara Porque não adianta Ele já falou para mim várias vezes Muralha Só que o cara Não adianta Ou ele pega uma pessoa Fixa lá Para dar um trabalho Uma função Para o cara E diz Meu irmão O teu trabalho Vai ser só esse Olha a casa Maromba Sujou Manda lavar Na cara Na íntegra mesmo Tapa na cara Brincadeira Tapa na cara Mas meu irmão Oi Limpe isso aqui Ei galera Meu irmão Tipo um vigia da casa O cara tem que ter essa função A função do cara lá Na época, cara Eu ia falar isso até para o Toguro Para ele colocar o Ocelio Mas meu irmão Tem que ser um cara Ponta firme Entendeu? Ei Eu mesmo, cara Se eu pego uma parada dessa Eu boto para arrombar Meu irmão Vai limpar isso aqui, bicho Essas merdas aqui, ó Limpa Ah, limpar depois Ele vai pôr um cacete E vai limpar agora, meu irmão Porque aí Eu ia estar recebendo ordem Para fazer isso tudo geral Então E outra Isso, cara Não precisa ser feito É consciência de cada um, meu irmão Opa, sujei Opa Vou limpar O básico, galera Manter o que está limpo, cara Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então Toguro, pai Você tem que ligar o modo Foda-se, meu irmão A casa é sua, pai Bota para vazar Quem não quer nada com a vida Por isso que a mansão maromba Eu estou gostando muito Tem gente que vai lá Passa um dia Vaza Uma semana Vaza Um mês Vaza É isso Dá oportunidade a outros Beleza? Então, galera É isso, cara Fruta podre Tem algumas frutas podres lá Que estão contaminando Um sistema Vou citar um Um brother top Vou citar um Mas tem vários Vou citar um Mas tem vários O Matheus Que é o meramente A gente começou várias vezes Sobre isso Sobre limpeza, cara E eu falei Matheus, não vale, meu irmão Não vá se estressar, cara Você vai mandar a galera limpar Você vai reunir A galera vai limpar Tudo Mas amanhã Está duas vezes mais sujo A galera não mantém O que está limpo, cara É só manter, galera É só manter Então, cara O Toguro tem que ligar O modo Foda-se A casa é dele Já falei isso para a Simone Já falei lá, cara A palavra vai ter que vir dele, cara Ele vai ter que chegar lá Fazer uma reunião E dizer, meu irmão A partir de hoje Eu quero a casa limpa Eu quero horário para dormir Tem que ter horário para dormir, cara Horário para dormir Só vai ter festa aqui Quando eu autorizar Quando eu estiver presente Tem que passar uma ordem geral Ou Fazer uma reunião Pegar uma pessoa E dizer, essa pessoa aqui Porque tudo que eu falo Na Casa Maromba O Toguro me dá a Carta Branca Ele diz Muralha Fala isso Ou Ele já me disse, cara Muralha Faz isso O que tu fizer na Casa Maromba Está feito, cara A ordem é tua Então ele me deu a Carta Branca Para fazer isso Quando eu falo alguma coisa lá Porque eu tenho a Carta Branca Para falar E não é querer ser melhor Do que ninguém, não, cara Eu estou falando isso Por bem de todo mundo Então por isso que Tudo que eu estou falando Na Casa Maromba Eu junto todo mundo E falo na frente todo mundo Quem não gostou Não gostou Mas eu vou falar a verdade na frente E quando eu não falo na frente Porque eu falo para o Toguro Eu digo Olha, Toguro Estou falando isso para você Mas eu vou falar para a pessoa depois Ou eu já falei com a pessoa antes Mas de alguma forma Ou outra Eu falo para a pessoa, cara Entendeu? Eu sou assim Eu sou assim Então é isso aí, galera Tamo junto Então é isso aí, gente Toguro